Basta acreditar, sou teu anjo aqui, deixa a luz do céu, que delícia, meu Deus do céu. Ó, o ano tá terminando, não tá? Mas eu amo fazer esse programa aqui. É verdade, tô meio cansadinho hoje, assim, sabe? Eu acho que é final de ano, né? Não sei, tá um calor aqui em São Paulo, deve ser isso. São 4 horas e 16 minutos, o cansaço não vai, não vai me pegar, sabe por quê? Nós vamos juntos. Mas, ó, gente, tem gente que mente nas redes sociais, né? Impressionante. Nossa, uma vida perfeita, tá toda feliz, só sorrindo. Aí você começa a ver o Instagram, você fala, meu Deus do céu, mas será que só a minha vida que tem problema? Tem dia que eu tô meio chateado, tem dia que eu tô meio desanimadinho. Ninguém bota isso nas redes sociais. Já, já, eu vou explicar tudinho o que acontece e por que é que a gente tem essa tendência de só falar de coisas positivas, lindas, e criar até um mundo imaginário, acima daquilo que a gente de fato vive. Até as 5 horas da tarde? Tem o quê? 43 minutos? A partir de agora, Escolhas da Vida ao Vivo pra todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá! Eu vou falar agora por Skype com a Marilene Keddi. Ela é psicóloga e escritora, autora de 7 livros, palestrante, fundadora do portal Psicóticas, especialista em atendimento clínico. Marilene, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem, Dalcides. É um prazer estar com você, com o seu público. Muito obrigada. Eu que agradeço você aceitar o nosso convite. Eu queria só perguntar uma coisinha. A gente está vivendo uma época onde todo mundo quer fazer bonito no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. O problema é o seguinte. Nós estamos, acho que assim, fingindo uma felicidade. Porque eu não vejo ninguém colocando assim, ah, hoje o meu dia não está sendo muito legal. Ah, hoje estou meio desanimadinho. É uma necessidade que a gente tem de mostrar felicidade para todo mundo? Olha, Dalcides, a grande maioria das pessoas sentem um prazer muito grande em realmente divulgar, publicar, né? A parte boa da vida. Então, elas publicam mesmo aquilo que é o melhor, os melhores momentos, os sorrisos mais largos, as situações mais engraçadas, mostram uma grande felicidade. Mas nós sabemos que a vida, ela não é um conto de fadas. Ela não é apenas esses bons momentos. Tem os bons momentos e os momentos mais difíceis. E tudo bem, são desafios, superações, e vamos vivendo um dia após o outro. Só que essas pessoas sentem necessidade de mostrarem o melhor. Então, muitas vezes, isso é editado, é manipulado, é fingido realmente. É uma felicidade fingida. E, por outro lado, tem aqueles que ficam vendo isso, Dalcides, e ficam pensando, poxa, por que a vida do outro é tão feliz e a minha vida não é? Ficam fazendo comparações. Eu queria falar justamente sobre isso e fazer a segunda pergunta sobre isso. Será que não vai dando um certo complexo de inferioridade? Porque, nossa, está todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo mundo contando as coisas mais lindas que estão acontecendo, todo mundo sorrindo, todo mundo com saúde, todo mundo fazendo academia. Meu Deus do céu, e eu? Será que não dá uma certa sensação de eu não estou bem, mas eu também tenho que fingir? É, Dalcides, as pessoas que se comparam, que ficam comparando as suas vidas, a si mesmo, o seu desempenho com outras, tendem a se sentir muito inferiores, que ficarem frustrados, infelizes, porque eles almejam aquele tipo de vida que o outro está postando, que é aquela vida perfeita, muito feliz. E, com isso, muitas pessoas ficam paralisadas, não conseguem fazer mais nada, não acreditam mais em si mesmas. É preciso ter limites com as redes sociais, neste sentido, se você faz muita comparação. Sim, acho que cortou o seu áudio agora. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, mas veja, por exemplo, então, o que a gente faz? Agora vamos para aspecto prático. O que eu faço para me libertar desse ciclo? Senão, eu vou tentar fingir nas redes sociais, aí encontro outro que finge, vou me sentir mal porque não estou sendo verdadeiro. e como é que a gente corta, encerra com esse ciclo? Olha, Adalcides, é fundamental o autoconhecimento, saber de si, não ficar medindo a sua vida com a vida do outro, a autoaceitação, reconhecer o seu potencial e respeitar os seus limites. E com isso você consegue ter uma vida melhor. Valorizar as suas conquistas, por menores que sejam. Isso é importante. Pare de ficar se comparando, se frustrando, muitas vezes entrando em depressão por causa disso. Valorize a sua vida e valorize aquilo que você consegue fazer. Vai aprimorando as suas qualidades e respeitando os seus limites. Eu quero te agradecer. Sabe que há muitos e muitos anos a gente trabalha junto nessa parceria de entrevistas e o que eu aprendo, não só com os seus discursos, palestras e ao mesmo tempo orientações e entrevistas, mas também com seus livros maravilhosos. Estou vendo aqui, que já está aparecendo aí, arroba Marilene Caddy, certo? É o site... Isso, Adalcides. É o Instagram. E tem também o site. Qual que é o site? Marilene Caddy. Marilene Caddy. Isso. .com.br. Marilene, um beijo, Feliz Natal e um ano novo repleto de coisas boas que a gente está merecendo, né? Para você, para a sua família e para o seu público também. Um grande abraço, Adalcides. Gratidão. Amém. Gratidão também. Olha, tem um carinho muito grande por pessoas que fazem o bem. Marilene Caddy é uma pessoa assim, sabe? Ela faz o bem e assim, sempre desse jeito discreto, procurando orientar, levar uma palavra boa aos corações, despertar as pessoas para aquilo que vale a pena. Tem muito programa ainda pela frente e eu quero fazer companhia para você até o finalzinho desse programa. Você vai ver, você vai estar renovado. O que nós aprendemos com a Marilene nesse momento é, não fica se espelhando nas redes sociais e vendo a vida dos outros lá, porque lá está tudo muito bonitinho, mas a nossa vida tem também momentos difíceis, lutas, e só Deus e nós sabemos aquela lágrima ou aquelas muitas lágrimas que caem no nosso travesseiro, porque a gente muitas vezes vai dormir, a gente está chateadinho, está apreensivo, está triste, isso a gente não tira uma fotografia e bota nas redes sociais. Então pode ter certeza que o sofrimento faz parte da vida de todo mundo. Felizes aqueles que olham para frente e dizem assim, eu não vou desanimar não, eu vou me levantar e eu vou recomeçar. Levantar, recomeçar, olhar para frente, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, dizia já a minha avó cantando essa música linda. Vai lá. Dá o Cides, eu ainda não sou benfeitora, mas eu lhe peço uma oração por mim. Hoje eu fui entregar currículos, reze para eu conseguir um emprego. Assim que eu conseguir, irei me tornar sua benfeitora com toda a certeza do mundo. Reza também pela minha mãe, Denise Domingues, e pelo meu irmão. Lucas Domingues, que estão com Covid, nós vamos rezar agora, Amanda. Você é de Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Nós vamos rezar por você, pela sua família. Agora tem uma coisa, vamos pedir que... Assim, eles já estão protegidos, né? Nós vamos pedir, Maria, passa na frente. Maria, passa na frente. Te abra uma porta, sabe, em 2021. Um emprego que você está precisando. Você vai ver só. Muita coisa linda vai acontecer, você vai se lembrar disso. Patrícia, é de Mariana, Minas Gerais, peço oração para abrir meus caminhos para um emprego. Gente, estou desde 2013 desempregado. Nós vamos pedir agora, Nossa Senhora. Nós vamos pedir a Nossa Senhora. Maria, passa a frente, passa a frente. Vamos agora. A Sílvia, eu quero pedir oração pelo meu marido, o Elcio Rocha Mota, que faleceu há um ano. Eu tenho certeza de que minha força para suportar esta perda foram 40 anos de casamento. Está nas orações e a confiança em Cristo Jesus. Agradeço a você, Dalsides, por suas palavras abençoadas, que me ampararam nas primeiras semanas em que tive esta perda e ainda continua me amparando. Peço também pelos meus sogros e filhos e que ainda sofrem pela falta do Elcio. É agora, Sílvia. Vamos pedir a Nossa Senhora. Maria, passa a frente dessas situações todas. Vamos pedir a Nossa Senhora. Vai. Não há nada, 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 nada que a gente peça e que seja impossível. Porque, olha, gente, o que eu já vi o impossível acontecer, aquilo que Jesus diz, né? Peçam. Até os montes podem ser movidos do lugar. Maria, passa a frente, cuida daquele coração que agora reza comigo, resolve as coisas que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas nada é impossível ao teu menino Deus. Maria, passa a frente e vai purificando os corações agitados, restaura esses corações, traz a paz. Maria, passa a frente. Que toda mágoa seja perdoada, que as dificuldades sejam superadas e que toda tristeza seja transformada em alegria e paz. Maria, passa a frente da minha vida. Maria, passa a frente da minha saúde. Maria, passa a frente da minha casa. Maria, passa a frente do meu trabalho. Maria, passa a frente da minha vida financeira. Maria, passa a frente da minha afetividade, dos meus relacionamentos. Passa a frente, mãe, vai cuidando. Você que está desanimado, dizendo assim, a depressão tomou conta de mim. Maria, passa a frente dessa depressão. Não tem nada que seja impossível. Eu estou procurando emprego desde 2013. Calma. Nesse momento, eu vou dizer para você, pede a Nossa Senhora. Mãe, passa a frente desse alguém que agora reza comigo e pede uma oportunidade de trabalho. Pede um emprego. Maria, passa a frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu vou pedir que você que está em casa venha comigo, que eu tenho os envelopes e eu quero fazer a escolha de um dos envelopes. Eu estava fazendo a oração e me veio, pega o envelope número 3. Eu não sei o que tem aqui nesse envelope número 3, mas eu sei que vai ser uma palavra de inspiração para alguém que está precisando. Muitas vezes, muitas vezes, se faz incriminação sem provas. Indaga teu próximo antes de ameaçá-lo e deixa a lei do Altíssimo seguir o seu curso. Uau! Sabe que é do livro do Eclesiástico, capítulo 19, versículo 15? Tem alguém que está me acompanhando agora e por algum motivo estava rezando. Eu não sei se você fez alguma maldade para alguém e está arrependido. Eu não sei se você está precisando fazer uma boa confissão para esse Natal. Mas a palavra de Deus está dizendo para você, você prejudicou alguém, incriminou alguém. Deixa a Deus o cuidado e o curso da história. Pede misericórdia, pede perdão, procura a confissão. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, converte os corações. Amém. Cuida de tudo, pois tens poder. Maria, passa na frente, resolve aquilo que não... Tem gente que está me acompanhando, estava precisando de uma palavra, essa palavra veio ao coração. Eu não sei o que você prejudicou aí. Talvez tenha sido um comentário, não sei se foi coisa de família. Alguma coisa você aprontou, não sei se foi no trabalho. Mas alguém sofreu, ainda está sofrendo por causa de uma atitude sua. Faça uma confissão nesses próximos dias. Procure um padre nesses próximos dias. Adalcides, aqui o padre só virá no ano que vem. Então, coloca os joelhos no chão, pede a misericórdia de Deus e Deus no silêncio do seu coração. E vendo a impossibilidade do sacramento, da reconciliação nesse momento, te dará o perdão. Confia. Vai. Olá, meu nome é Joyce e sou de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O que eu mais sinto saudade é da minha infância com meus pais. Eles me ensinaram muitas coisas que eu guardo com muito amor no meu coração. Nossa família era muito simples, mas meus pais tinham uma fé gigante. Todas as noites, antes de dormir, eles não deixavam a gente ir para a cama sem rezar o terço. Às vezes, a gente não queria e fazia aquele charme, mas jamais desobedeciamos. E como eu me orgulho disso. Esses momentos me serviram para entender que todos os dias devemos agradecer muito a Deus e a Nossa Senhora. Como dizia minha mãe, abrir os olhos todas as manhãs é um grande presente de Deus. Hoje, nunca me esqueço de agradecer por todas as pequenas coisas que Deus faz por mim. Abraços, Joyce. Ah, Joyce, eu também me lembro da minha mãezinha me levando próximo de uma imagem. Era uma imagenzinha que a gente tinha, assim, uma capelinha que ficava bem ao lado ali da cama. E me ensinando também a rezar. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E se a noite está chegando, né? Você diz assim, queria ensinar meu menino aqui, dar o se rezar, minha filha. Faz a oraçãozinha com ela antes de dormir. Diz assim, obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Eu agradeço, Senhor, por tudo. E eu peço perdão. Se eu cometi alguma falta, peço perdão por alguma palavra que eu disse que não foi boa. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. E que no dia de amanhã eu seja melhor. Que no dia de amanhã eu seja melhor. Pronto. Uma oraçãozinha assim surgiu no coração. Agradeci o dia. Pedi que a misericórdia de Deus venha sobre mim. E pedi que o dia de amanhã Deus me ajude a ser um ser humano melhor. Amém. Você vai sentir uma paz, uma força interior, uma coragem renovada. Daqui a pouquinho eu vou aconselhar alguém que está precisando, hein? A cada dia que passo me sinto mais pressionado, Dalsides. Ó, eu não sei se é o ano de 2020, não, ou se é a vida ou se é o mundo que está assim mesmo. Mas as coisas estão muito loucas, né? A gente está, assim, sob uma pressão. Parece que sufocado até. A respiração está curta. Esse programa ajuda a gente a reencontrar a paz que a gente precisa e a força para vencer cada obstáculo. Vem comigo. O Clóvis me escreveu e disse assim, A cada dia que passa me sinto mais pressionado. Eu olho para o lado e vejo que não consigo viver e me cuidar sozinho. Só penso nos outros e acabo me deixando de lado. Resultado? Tenho crises de ansiedade, um desânimo absurdo. Estou cansado, estou esgotado. É muita coisa na minha cabeça. Por favor, preciso de uma palavra amiga. Obrigado. Clóvis, será que tem alguém pressionando você ou talvez você esteja se cobrando demais? Eu li o seu recado e fiquei com essa dúvida. Você tem o seu limite, filho. E conhecer o seu limite é fundamental para ser verdadeiramente saudável. Não tem outro caminho. É cuidar da alimentação, fazer alguma atividade física, procurar dormir bem. E para isso, a hora que vai chegando, aquela hora de dormir, deixa o celular de lado. Deixa as preocupações de lado. Agora tem que repousar, encontrar aquele repouso restaurador. Filho, se você não se amar, como é que você vai amar os outros? Então, se eu posso te dizer uma coisa e você está me dando essa oportunidade, eu vou te dizer o seguinte, comece a cuidar mais de você. Ah, mas eu não tenho tempo. Ora, você tem tempo de cuidar de todo mundo? Deixa também que a criançada aí, os jovens e adultos aí que estão ao seu lado, também cresçam, também vão fazer suas coisas. Porque é que tudo fica sobre os seus ombros. É responsabilidade demais. E isso cansa, né? Para você que está cansado nesse momento. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É a expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu, quando abri o envelope número 3, veio uma mensagem. E na hora eu senti assim que alguém estava precisando ouvir isso. Se você incriminou alguém sem provas, coloca os joelhos no chão, pede a misericórdia de Deus. Se você pode, faça uma confissão para viver bem esse Natal. A lei de Deus, altíssimo, deve seguir o seu próprio curso. Não queira, nesse momento, ficar dando desculpa. Ah, mas é que ele também mereceu. Não, ninguém merece uma calunia. Ninguém. Fique com vergonha daquilo que você fez. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e misericórdia do mundo inteiro. Assim seja. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Vai pedindo misericórdia. Vai purificando o coração. A palavra de Deus diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, eu os darei descanso do evangelho de Mateus. Quando Cristo diz isso, Ele está dando a segurança que nele nós podemos colocar todas as nossas dores. E ao mesmo tempo, Ele nos lembra que temos um corpo. E que o corpo muitas vezes pesa. Ele nos lembra da nossa humanidade. Imagina, foi preciso um Deus dizer para mim e para você, Está cansado? Deixa eu te aliviar as dores. Às vezes a gente se sente pesado, né? Não tenha medo de mostrar o seu lado humano para Deus. Deus sabe, Deus conhece tudo. Deus sabe das suas fraquezas e das minhas. Deus sabe quando eu estou cansado. E Deus sabe também quando você está cansado. Confie. Abre espaço nesse coração e diga, Senhor, vem sobre mim. Cuida de mim, Senhor. Me dá forças para vencer os grandes obstáculos da vida, Senhor. Me dá coragem, Senhor. Renova. Renova-me, Senhor. Traça o sinal da cruz. E nesse sinal da cruz, É derramado sobre você bênçãos e graças. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Diga comigo assim, ó. Toda maldade se afaste. E toda maldade se afaste da sua vida, da sua casa. Meia-noite eu vou estar aqui pela Rede Vida. Posso esperar você? Vamos rezar juntos? Vem comigo. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança. Em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça, eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, a tua voz me faz gostar.